Eu reconheço a cada dia, das mais diversas maneiras, no modo como as pessoas falam, na própria imprensa, que a língua portuguesa está a ser bastante maltratada. Também há uma influência enorme do latim vulgar de hoje, que é o inglês, não é? E que tem uma intervenção muito forte nas nossas línguas, no caso a língua portuguesa. E há um descuido e provavelmente o universo digital terá alguma coisa a ver com isso, porque desde os primeiros anos de aprendizagem nas escolas nós hoje estamos imersos nesse universo digital que não é propriamente o melhor para o uso, a aprendizagem e o uso mais correto da língua. Penso que isso tem uma grande influência. É um descuido e um desinteresse, até certo ponto, no uso da língua e no ensino também. E muito esse universo digital, que a maior parte das vezes nos quer ensinar a usar a língua, por exemplo, a quem a usa como eu dia a dia, não é? E não é sempre da melhor maneira, antes pelo contrário. A minha primeira reação foi de surpresa, devo dizer. Porque não que eu não tenha, enfim, tido um empenho real na minha vida em relação às coisas que também interessaram o Camões no seu tempo. Não porque eu não tenha olhado para o mundo como ele olhou, porque também tenho olhado muito para o mundo naquilo que escrevo e para o que ele chamava o desconcerto do mundo, mas porque me achei insuficientemente digno, digamos, de um prémio como este e com o nome que ele traz. Mas a dimensão do prémio Camões, sobretudo daqueles que estão antes de mim e que já o receberam, é demasiado grande para eu me comparar com eles. São grandes escritores, os nossos maiores poetas, os nossos maiores escritores. Eu senti-me um pouco humildemente, um pouco abaixo deles. E, no entanto, nós fizemos coisas diferentes. A escrita é outra, de modo que provavelmente alguma razão terá havido, ou algumas, para o juro e me atribuir este prémio. E agradeço-o por isso.